Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro, se preparem, porque nesse vídeo aqui eu trago dois comunicados oficiais do INSS a todos os aposentados e pensionistas a nível Brasil, também vou falar a respeito do 14º salário, mas o governo definiu pagamentos, olha só que notícia fantástica, eu vou trazer para vocês, tenho informações valiosas aqui, muito importantes, que são interesse de vocês aposentados, que são pensionistas, são beneficiários do auxílio-doença, BPC-LOA, são servidores, todos vocês têm informação aqui hoje, então é importante você prestar bastante atenção, acompanhar o vídeo até o final para que você não fique com dúvidas e entenda todas as mudanças, todas as decisões que estão sendo tomadas por parte do governo e que vai impactar o seu benefício previdenciário. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, um ótimo dia a todos vocês que estão nos acompanhando, é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui comigo e eu também convido vocês a conhecerem meu novo canal, Pensamento Minimalista, o link está aqui no primeiro comentário desse vídeo, nesse canal eu dou dicas de como que o minimalismo pode ajudar você a realizar os seus maiores sonhos gastando pouco e também como você pode ganhar dinheiro sem sair de casa, olha que legal, né? Também, você é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, deixa aqui nos comentários quem é a primeira vez que está aqui nos assistindo, eu quero saber se esse vídeo está chegando em mais novas pessoas ou é sempre as mesmas pessoas que estão nos acompanhando, você nos assiste todos os dias ou é só a primeira vez ou só de vez em quando? Vai comentando aqui que eu quero saber, daqui a pouco eu deixo um coraçãozinho no comentário de vocês aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão comigo toda manhã compartilhando das informações importantes que vocês precisam ficar atentos porque impacta o pagamento de vocês, tá? Então, eu já te faço um convite, se você ainda não é inscrito aqui no Alô INSS, não perca mais tempo, se inscreve agora, mas agora para você não esquecer, porque quando você clica no botão vermelho que está aqui embaixo aparecendo inscreva-se, você clicou, você vai perceber que toda vez que sair uma notícia oficial do INSS, uma mudança, uma orientação, você vai ser notificado porque o YouTube vai entender que você tem interesse em se manter por dentro dos seus direitos, então se inscreva, além de se manter bem informado, você ajuda esse canal a ganhar força para que os políticos, eles olham números, então nós precisamos mostrar que somos em muitos para que eles possam nos ouvir, então é importante você fazer parte dessa luta se inscrevendo no canal. Também peço seu apoio que deixe o seu gostei aqui embaixo, você vai ver que tem uma mãozinha, ó, com o dedo dando joinha para você, clica nele, ele vai ficar pretinho, significa que você curtiu o vídeo e o YouTube vai recomendar esse vídeo a mais aposentados e pensionistas que também precisam conhecer as mudanças que o governo está tomando, as atitudes que vai impactar o benefício e não ser pego de surpresa. A pior coisa é quando a gente é pego de surpresa com mudanças, principalmente no pagamento ou nos direitos que a gente já conhece, né? E no final do vídeo, compartilha, quando você compartilha, você leva informação para o mundo, para o Brasil e todo mundo precisa de informação, então eu agradeço muito você nos ajudando, compartilhando o conteúdo. E a charada do dia de hoje, olha só, pessoal, a charada do dia de hoje foi enviado por Paulo Roberto de Bauru, São Paulo. Paulo Roberto, muito obrigada, meu querido, pelo envio da charada, um agradecimento especial. Paulo Roberto, ele é inscrito aqui no canal Alôia NSS e deixou essa charada para ver se você vai acertar. É importante você participar, pessoal, porque a charada, além de ser um momento de descontração e diversão, também é importante para trabalhar a mente, ou seja, quando você pensa em uma resposta, você está mantendo sua mente ativa e isso previne contra o mal de Alzheimer, né? Então vamos participar e se você quer ver sua charada aqui no canal, faça como o Paulo Roberto, deixe ela aqui nos comentários. Não esqueça de começar a sua mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas mensagens que a gente recebe por dia. E não esqueça de colocar a resposta da charada na mesma mensagem. Tem pessoas que colocam em mensagem separada e depois fica difícil a gente localizar. Tem que deixar na mesma mensagem que você deixou a charada. Vamos lá para a resposta, para a resposta não, para a adivinhação da charada do Paulo Roberto de Bauru, de São Paulo. Um beijo para o Paulo Roberto, um beijo para Bauru, um beijo para São Paulo, um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando. O que é o que é? Por que um japonês não cai da moto? Olha essa charada. O que é o que é? Por que um japonês não cai da moto? A resposta, complete a resposta. Por que ele senta na moto e... Dica, pense na marca das motos para completar a frase. Olha, eu estou deixando fácil para vocês, hein? Por que um japonês não cai da moto? A resposta é, por que ele senta na moto e... Aí você vai responder pensando a dica numa marca de motos para completar a frase. Deixa sua resposta nos comentários se você matou a charada. Já, já, eu vou trazer a resposta que Paulo Roberto de Bauru, São Paulo, deixou para a gente. Mas eu quero começar já agora esse vídeo falando do aumento de salário mínimo. Antes de eu entrar nessa matéria, dessa nova decisão que o Bolsonaro anunciou, eu gostaria que você comentasse aqui para mim nos comentários qual que é o valor mínimo do salário mínimo que você acredita que o governo poderia, que ele tem condições de pagar o povo brasileiro. Vai colocando aqui nos comentários com base na sua família, com base nos seus gastos atuais, no preço dos alimentos, dos produtos básicos do dia a dia da sua cidade, que a gente quer saber por região, né? Qual que é o valor mínimo que o aposentado e pensionista opinaria? Se pudesse, não. Ele pode, né? O aposentado e pensionista é cidadão, ele vota, ele tem direito de expressar a sua opinião, de mostrar para os políticos quais são os valores que eles querem que eles aprovem, né? Que eles trabalhem, lutem para chegar um dia nesse valor. Então vão comentando, comenta para a gente mostrar para eles, porque eu vou falar agora da previsão que o Bolsonaro quer permanecer no salário mínimo que vai impactar a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício previdenciário. Olha só a previsão do salário mínimo 2022. O orçamento de 2022 foi alterado. É, pessoal, foi alterado e ele prevê o salário mínimo de R$ 1.169,00. O projeto de lei orçamentária de 2022 enviado ao Congresso Nacional prevê um salário mínimo de R$ 1.169,00. R$ 22,00 mais alto do que o valor de R$ 1.147,00, que era o que estava previsto na lei de diretrizes orçamentárias, né? Que o presidente havia enviado para o Congresso. Então ele mudou de ideia, voltou atrás, já deu uma nova previsão. E atualmente o salário mínimo é de R$ 1.100,00, como vocês já, a maioria, né, recebe. O governo, ele aumentou a previsão para o salário mínimo do próximo ano devido à alta da inflação nos últimos meses. E a Constituição, ela determina a manutenção do poder de compra do salário mínimo. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, no ano corrente, para corrigir o salário mínimo no orçamento seguinte. E as previsões para o próximo ano, com a alta dos preços de itens básicos, como alimentos, combustíveis e energia, a previsão para o INPC em 2021 saltou de 4,3% para 6,2%. O valor do salário mínimo, ele pode ficar ainda maior se a inflação superar essa previsão até o fim do ano. E o PIB, o projeto do orçamento, teve poucas alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano, na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, passou de 2,5% para 2,51% em 2022. Já a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, usado como índice oficial de inflação, foi mantido em 3,5% para o próximo ano. Por causa das altas recentes da taxa Selic, juros básicos da economia, a proposta do orçamento prevê que a taxa encerrará 2022 com uma média de 6,63% ao ano, contra a projeção de 4,74% ao ano, que constava na Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada. A previsão para o dólar médio foi mantido em R$ 5,15 o fechamento nesse ano. E olha só para vocês acompanharem, a inflação dos 12 meses, essa inflação foi feita com base na média aritmética entre INPC e IBGE, IPC e FIP, e a inflação foi de março de 2020 a julho de 2021. Você sentiu muita diferença nos preços nesse ano de 2021, pessoal? Caso sim, fale aqui nos comentários, registra aqui para a gente quais os itens que mais aumentaram aí na sua cidade. Aqui em São Paulo, capital, onde eu moro, eu senti uma alta muito grande no preço do arroz, do feijão, do óleo, eu senti uma alta no preço do botijão de gás de cozinha, no preço do combustível, a gasolina, nossa, está mais de R$ 5,00. Tem lugares aqui de algumas cidades que são R$ 6,00 o litro da gasolina, o que é um absurdo. E aí, na cidade onde vocês moram, vou comentando. Agora, eu vou trazer dois comunicados INSS extremamente importantes. Em seguida, vou falar ainda do 14º salário. Tem o sobre as mudanças de pagamento, tem muita informação. Então, é importante você ficar até o final. E eu estou vendo que tem pessoas que estão assistindo o vídeo, se beneficiando com as informações, mas ainda não deixaram o gostei no vídeo. Pessoal, cadê o nosso gostei? Deixa aí o joinha no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso trabalho, a gente continuar aqui firme na luta com vocês, trazendo conteúdo de utilidade pública. Pode ser? Bora lá para os dois comunicados? O primeiro comunicado é sobre os portadores de diabetes. O diabetes afeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 16 milhões de brasileiros. Quem tem diabetes tem direito a receber do SUS, gratuitamente, alguns medicamentos necessários ao tratamento. Isso é lei, pessoal. É a lei número 11.347 de 2006. Você sabia? Você conhece alguém que tem diabetes? Você possui diabetes? Presta atenção, porque isso é lei. Legislação, pessoal. Conhecimento é poder. Os portadores de diabetes receberão gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, os medicamentos necessários para o tratamento de sua condição e os materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar. Isso daqui é a lei número 11.347 de 2006. Vocês viram como informação é poder? Coisas que estão na lei, que a mídia não te mostra, aqui no Aloe NSS a gente te mostra. Porque o Aloe NSS, além de ser um canal de informação, orientação, notícia, explicação sobre os benefícios previdenciários, ele também é uma rede de apoio a você aposentado e pensionista. Nós apoiamos os direitos e a luta do idoso e da pessoa com deficiência. E tudo que está na lei, tudo que a mídia não te mostra, a gente te mostra aqui no canal Aloe NSS. E olha o comunicado 2. Eu disse que eram dois comunicados. O 2 é o cancelamento de TV por assinatura. Pessoal, agora é lei, muita gente não sabe, mas a lei 13.828 de 2019, ela garante o cancelamento de serviços de TV por assinatura, por telefone ou pela internet, como um direito dos assinantes. A intenção da nova lei é colocar fim aos constantes desrespeitos aos consumidores que perdem tempo em ligações telefônicas na tentativa de cancelar os seus contratos. O texto altera a lei da comunicação audiovisual de acesso condicionado, que é a lei 12.485 de 2011. A fonte dessa notícia é direto da agência do Senado. Agora é lei, uma nova lei garante ao consumidor de TV por assinatura cancelar seus serviços por telefone ou por internet. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Se tem algo que você queira ver também no nosso canal, pessoal, deixa aqui nos comentários também, porque aqui você tem voz. Eu já disse isso. O objetivo do canal é trazer conhecimento, informação, esclarecer dúvidas sobre a previdência, o direito do idoso, do aposentado, do pensionista, da pessoa com deficiência. Então, vão deixando aí nos comentários as dúvidas para que a gente possa ajudar vocês trazendo os próximos vídeos com base no que você tem dúvida, tá bom? E olha só, antes de eu falar do 14º salário, eu ainda vou falar do 14º e tenho mais uma informação importante. Mas antes, eu quero compartilhar a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão com vocês. É bem rapidinho e eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem comigo a reflexão de vocês também aqui embaixo nos comentários. Olha só, essa charge reflete, olha, a pessoa no celular foi e jogou ali a latinha, né, de refrigerante ao invés da lixeira bem do lado. Olha só, escrito lixo aqui, não jogue lixo nas ruas, placa de conscientização lixeira, mas a pessoa mesmo assim jogando lixo na rua, né? E aí eu gostaria de saber, se você também fica bravo quando vê alguém jogando lixo nas ruas? Se sim, deixa nos comentários sua opinião e deixa um like se você é contra esse tipo de atitude. A gente fala que isso vai de cada cidadão brasileiro, é uma atitude de cada um de nós, cada um fazendo um pouquinho, pessoal. A gente chega lá em um Brasil melhor, com mais igualdade, mais justiça, não é? A gente salva o nosso planeta porque tudo depende de apenas uma coisa, uma decisão nossa. Então decida mudar, sempre pra cuidar do meio ambiente das pessoas, porque assim você faz um mundo melhor, não só um Brasil melhor, mas um mundo melhor, não é verdade? Como que funciona aí, pessoal? Na sua cidade, o prefeito investe bastante lixeira nas ruas? Tem cidade que não tem muitas lixeiras, mas as pessoas têm que ter consciência, levar um saquinho na bolsa, né? Pra poder jogar o seu lixo, esperar chegar em casa pra não jogar nas ruas. Isso não é desculpa pra jogar lixo nas ruas. Mas aí onde você mora, o prefeito também colabora com incentivo, existem placas, sinalização, trabalho de conscientização, lixeira. Vai comentando aqui nos comentários, não esqueça de deixar o nome da sua cidade, do seu estado, pra gente saber se é um problema regional ou é um problema do Brasil inteiro, né? E agora eu quero falar dos pagamentos, pessoal. Terminou 8 de setembro os pagamentos de agosto para os beneficiários do INSS, mas já vai começar novamente mais um ciclo de pagamento, graças a Deus, né? Dia 24 de setembro o INSS começa aí os pagamentos do salário de setembro, nessa próxima semana, vai aí o INSS encerrar a folha de pagamento, ele tá processando junto ao Dataprev, provavelmente até o final da próxima semana, vocês vão conseguir consultar através do extrato de pagamento no meu INSS, aplicativo ou site, o valor de pagamento do salário de vocês. Enquanto isso, é importante vocês se certificarem das datas, olha só as datas do salário de setembro, presta atenção pra você conferir o seu. Quem recebe benefícios até um salário mínimo? Eu vou falar primeiro pra esses, tá? Começa dia 24 de setembro, vai até o dia 7 de outubro. Então, dia 24 de setembro é o NIS final 1, dia 27 de setembro o pessoal é o NIS 2, no dia 28 o NIS 3, dia 29 o NIS 4, dia 30 o NIS 5, aí dia 1 de outubro é o NIS 6, dia 4 de outubro é o NIS 7, dia 5 de outubro é o NIS 8, dia 6 de outubro é o NIS 9, dia 7 de outubro se encerra os pagamentos de setembro com o final NIS 0. Aí vem o pessoal que recebe acima de um salário mínimo, esse pessoal começa a receber na sexta-feira, dia 1 de outubro, e vai até o dia 7 de outubro. Então, dia 1 de outubro vai receber o pessoal NIS 1 e 6, no dia 4 de outubro o NIS 2 e 7, dia 5 de outubro o NIS 3 e 8, dia 6 de outubro o NIS 4 e 9, e dia 7 de outubro se encerra os pagamentos do mês de setembro para o NIS 5 e 0. Tá aí as mudanças dos pagamentos, a formalização do governo do calendário dos pagamentos do mês de setembro a todos os beneficiários do INSS. E agora eu quero falar do 14º salário INSS, o benefício mais esperado do ano pelos aposentados e pensionistas. Pessoal, a luta tá grande aqui para conseguir aprovar o 14º, hein? Eu vou falar agora pra vocês do status, o andamento do 14º salário, mais os pagamentos em dobro. Após a antecipação do 13º salário INSS, que também ocorreu nesse ano de 2021, cresce mais ainda a expectativa de pagamento do 14º salário no final do ano. E para isso, nós precisamos ganhar maior apoio popular e político, pois temos dois projetos de lei que estão em tramitação no Senado Federal e o outro na Câmara dos Deputados. Só pra vocês acompanharem aqui comigo junto na tela, o projeto do 14º salário INSS do deputado Pompeu de Matos e está pronto para votação na Comissão de Seguridade Social e Família. Vocês viram que ele já passou pela criação de proposta, que é a etapa 1, aí ele foi pro CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, que é a etapa 2, e ele tá aqui, ó, parado na Câmara dos Deputados, que é a etapa 3. Ele precisa ser pautado e votado na Câmara dos Deputados. Se passar por todo o trâmite legal aqui na Casa Legislativa, ele vai pro Senado Federal. Aí é a nossa vez de brigar lá com o Rodrigo Pacheco, os senadores, para pautar e votarem. Se o Senado pautar e votar, aí ele vai pra última etapa, que é o presidente Jair Bolsonaro, sancionar ou vetar, né? Temos também o projeto do Paulo Paim. Paulo Paim também está na etapa 3. Vocês viram que os dois projetos de lei do 14º estão na etapa 3. 14º salário parado no plenário, né? Como vocês estão vendo, ele passou pela etapa 1, que é a criação da proposta, passou pela Comissão dos Direitos Humanos, que é o CDH, e ele tá aqui no Senado, na etapa número 3. Então, o projeto do Paulo Paim, referente ao 14º salário. E quando que será pago o 14º? Primeiro que o 14º precisa ser aprovado para ser pago. Pessoal, enquanto ele não for aprovado, não adianta falar de pagamentos. Mas, dando uma possibilidade de pagamento para vocês, se ele for aprovado, ele vai ser pago em cota única em dezembro, junto com o seu salário de dezembro, que começa no dia 23 de dezembro, vai até o dia 7 de janeiro. Pode acontecer também do 14º salário ser pago em duas parcelas, assim como o 13º salário MSS. O 13º, vocês pegaram a primeira parcela no mês de maio, e a segunda parcela no mês de junho. O mesmo pode acontecer com o 14º. Nada impede que ele seja pago em duas parcelas. Aproveita e comenta aqui para mim nos comentários, você prefere receber cota única do 14º, ou você prefere receber as duas parcelas, 50% do valor adiantado no mês 11, junto com o seu salário de novembro, que começaria no dia 24 do 11 até o dia 7 do 12, e a segunda parcela, que é o 50% restante, já com os descontos legais, fosse pago em dezembro do dia 23 do 12 até o dia 7 de janeiro. Qual é a opção que você prefere? Receber em duas parcelas, dividido pela metade os valores, ou receber de uma vez só tudo em dezembro a partir do dia 23. Se acontecer a partir do dia 23, tudo em dezembro, um grupo de pessoas não irá pegar esse ano, irá pegar somente no ano que vem. Quem receberia o 14º esse ano, se for pago em cota única, vai ser apenas o pessoal que recebe até um salário mínimo, e que seja do NIS final 1 ao 5. Porque perceba que o pessoal do NIS final 1 ao 5, que recebe até um salário mínimo, começa a pegar o salário de dezembro no dia 23, e vai até o dia 30 de dezembro. Depois, os demais beneficiários do NIS 6 ao 0, e também o pessoal que recebe acima de um salário mínimo, eles vão receber a partir do dia 3 de janeiro, que vai até o dia 7 de janeiro, porque vocês recebem no mesmo calendário, que é o pagamento do salário do mês de vocês. Então, percebam que se for pago em cota única, a única pessoa que vai conseguir comprar a C de Natal em cima da hora ainda com o 14º, é o NIS final 1, que recebe aqui na antivéspera dia 23 de dezembro. Os demais já passou o Natal, porque começa dia 27 de dezembro, retoma e consegue passar o ano novo. Os demais é tudo após o ano novo. Então, o ideal seria que se fosse cota única, fosse pelo menos no mês de novembro, do dia 24 do 11 até o dia 7 do 12, porque assim, pelo menos todos os beneficiários poderiam comprar uma ceia, conseguir aí se planejar para o Natal e o ano novo com o 14º, não é verdade? Tem alguém que concorda? Vocês discordam? Vão comentando aqui nos comentários. E olha só, é importante falar do 14º salário em MSS versus o avanço na vacinação. Após nova antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas no ano de 2021, aumenta novamente a expectativa da liberação de um 14º salário em MSS nesse ano. O futuro do abono natalino para os beneficiários da Previdência Social e também do auxílio emergencial pode depender do avanço da vacinação no país e como estará a situação do Brasil no mês de dezembro. Mas, mesmo esse cenário aqui, igual eu vou mostrar para vocês, o governo já está decidindo, discutindo a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. O governo também pretende, já publicou até no Diário Oficial da União, a medida provisória que prevê o auxílio Brasil e o Bolsonaro quer dobrar o valor do Bolsa Família. Então, vocês viram que dinheiro, quando o governo quer, ele consegue. Então, o 14º salário não pode ser diferente, né, pessoal? Temos que cobrar porque é possível sim. Infelizmente, olhando o cenário da pandemia no Brasil, felizmente, tanto os dois gráficos, que é o caso de novos casos por dia versus as mortes por dia, os dois gráficos, eles mostram uma tendência de queda, tanto nesses novos casos quanto no número de mortes diárias no país. Diferente de outros países da Ásia e Europa, o Brasil, ele não teve uma política nacional de distanciamento social, o que coloca responsabilidade unicamente na vacinação para essa redução dos casos. Quando a gente olha os outros países, mesmo em países com a vacinação avançada, como Estados Unidos, Inglaterra, infelizmente, podemos ver um aumento no número de casos de Covid-19 devido à redução da eficácia das vacinas por conta da variante Delta. Ou seja, no final do ano, é muito capaz que teremos a necessidade de continuidade dos auxílios e também de um 14º salário. Lembrando que diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, já iniciaram a vacinação com a dose de reforço, que é a terceira dose da vacina. Essa dose já começou. A ideia é evitar o novo aumento no número de casos e óbitos relacionados ao novo coronavírus. Assim como ocorreu em países como Estados Unidos, Inglaterra e até mesmo Israel, né? E agora, vou trazer uma notícia maravilhosa que é a Caixa Econômica Federal libera grana, pessoal. Caixa vai distribuir 8,1 bilhões de reais. Na verdade, ela já distribuiu, né? Cerca de 51 milhões de trabalhadores e trabalhadoras formais com carteira de trabalho assinada que tem conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Receberam até o dia 31 de agosto, terminou o prazo, a Caixa Econômica Federal já liberou para todo mundo a distribuição de 8,1 bilhões de reais em 180 milhões de contas individuais. Tem gente que pede demissão e vai trabalhar como PJ, que é pessoa jurídica, por conta própria. Nesse caso, não pode sacar. Outras foram demitidas por justa causa e tem gente que simplesmente esquece pequenas quantias. Por isso, essa diferença entre número de beneficiados e contas, tá bom? Então, pessoal, quem será beneficiado? Quem foi beneficiado, né? Pelo lucro do FGTS? A distribuição do lucro está sendo feita para cerca de 180 milhões de contas de 51 milhões de trabalhadores formais sobre o saldo de 31 de dezembro de 2020. Até o final de 2020, estavam ativas 88,5 milhões de contas e inativas 89,5 milhões. Já as contas do PIS-PASEP, que podem ser beneficiadas dependendo da decisão do Conselho, chegam a 10,8 milhões. Quem sacou o FGTS antes do dia 31 de dezembro de 2020, em qualquer dia e mês do ano passado, não terá direito a receber a divisão de lucro. Então, essa informação é importante e reforçando para quem é aposentado. Muitos aposentados possuem saldo FGTS nativo. Em alguns casos, dinheiro ganho em ações na justiça. Vale a pena conferir se você não possui nenhum valor parado. Para você conferir, você pode baixar o aplicativo FGTS Caixa ou entrar no site da Caixa. Se você é correntista da Caixa, lá também você consegue consultar na opção FGTS ou ligar na central de atendimento da Caixa Econômica Federal, passar seu CPF e perguntar. Mas a forma mais fácil, pessoal, baixa o aplicativo, é bem tranquilo, você vai conseguir ver o histórico, você consegue olhar pelo menos uma vez por ano se tem algum resíduo, algum valor de FGTS que pode aparecer para você. Os bancos já informaram que mais de 28 bilhões de reais estão esquecidos pelo trabalhador de FGTS e PIS-FASEP. Então, quem sabe, você é um dos felizados e vai encontrar uma bolada lá. E se tinha algum saldo lá até 31 de dezembro para você, mesmo você sendo aposentado, pensionista, BPC Lolas, enfim, não importa o tipo de benefício previdenciário, mesmo que você tenha algum valor, você recebeu com certeza a sua participação de lucro. Eu olhei o meu, eu recebi. E você recebeu? Você já consultou? Deixa aqui nos comentários se você já consultou ou não, tá? E olha só, agora a charada, a resposta da charada do dia que foi enviada por Paulo Roberto de Bauru, São Paulo. O que é o que é? Por que um japonês não cai da moto? A resposta, por que ele senta na moto e amarra? Olha só o duplo sentido dessa resposta da charada do dia. A dica era para pensar na marca das motos. A marca é e amarra. Então, por que o japonês não cai da moto? Porque ele senta na moto e amarra. Olha isso, pessoal. A resposta da charada foi aqui do nosso querido Paulo Roberto, inscrito do Alô NSS. Obrigada, Paulo. Um beijo para você, para todos de Bauru, São Paulo. Obrigada a todos vocês que nos assistiram até aqui, pela sua companhia, que você tenha um dia abençoado. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu gostei para ajudar esse vídeo a chegar a maior número de pessoas e compartilha. Sabe aquele grupo do Facebook? Aquele grupo do WhatsApp? Lá no seu Instagram? Compartilhe para todo mundo, para os seus amigos, para a família. Pede para todo mundo interagir e ajudar o canal Alô NSS a levar informação a todos os aposentados e pensionistas a nível Brasil. Todo aposentado deveria conhecer o canal e assistir os vídeos e ficar bem informado, porque a informação é o que não falta aqui, não é mesmo? Muito obrigada, pessoal, pelo carinho e companhia. Eu espero vocês no vídeo da tarde, por isso, se inscreva, curte, compartilha e até mais tarde. Um beijo, ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.